Eu sou a Marina, eu vivo e trabalho em São Paulo. Minha formação é de artista plástica pela USP. Bom, o conjunto de trabalhos que está na exposição vem de uma pesquisa acerca de práticas de mapeamento como uma tentativa de reconstituir o mundo físico no plano bidimensional. O material que eu acessei, que me serviu de referência para produzir esse trabalho, é de toda sorte. São mapas topográficos que sistematizam a elevação de um território, cartas náuticas que catalogam tipos de litoral, formações costeiras, mapas táticos de pilotagem. Enfim, tem imagens em altíssima qualidade que eu conseguia acessar e reconfigurar, de certa forma, no trabalho. O trabalho é uma investigação acerca desses materiais, que são essas imagens inscritas em práticas e tecnologias de representação do espaço, que foram cruciais na emergência desse pensamento, desse esclarecimento do mundo moderno. Como essas imagens que eu estava colecionando regulam, propõem uma determinada contenção do espaço existente, uma contenção dos modos de viver dentro dessas linhas desenhadas. Então, eu precisava entender como eu ia unir a serigrafia, o relevo seco e a monotipia no mesmo papel. Eu estabelecia uma espécie de rede entre essas técnicas em que eu precisava ter um plano de como imprimir essas diferentes técnicas gráficas e reunir esses diferentes regimes gráficos e regimes de mapeamento numa superfície comum.